Paz do Senhor Jesus! Paz do Senhor povo de Deus! Aleluia! Estamos aqui numa visita maravilhosa na casa da minha vizinha Lema Amém! Glória a Deus! E a gente está fazendo essa visita aqui abençoada que tem essas irmãs de Mogi das Cruzes, Mãe Hilda e Mãe Conceição Aleluia! Amém! Vamos cantar uns cores de fogo! Hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o Seu poder O mundo hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o Seu poder Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o Seu poder Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o Seu poder Que calor é Ele que em volta do altar Que calor é Ele que em volta do altar Que calor é Ele que em volta do altar É o poder de Deus que está neste lugar Vai, 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 deixa cair Vai, 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 deixa cair Toma do poder que Deus já está caindo aqui Carro de fogo vem nesse lugar Barão de guerra para guerrear Carro de fogo vem nesse lugar Barão de guerra para guerrear Ele mostra o barco mesmo Ele tem que ir a frente 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O PLAKE ANTE 009 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL THEM BELLE modificação NO BRASIL lb Till Todo mal, toda inveja, em nome do Senhor Jesus, já caiu por terra das nossas vidas, neste lugar, longe do Senhor, acampa naquele lugar, minha irmã, acampa, irmã, toma posse, irmã, porque eu senti muita presença de Deus, meu Deus do céu, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Abençoar a vida de vocês, abençoar aí o canal, né, Rosânia, Maria do Sol, porque essa é serva de Deus, né, porque é lindo, sabe, elas é muito humilde, assim, uma mulher cheia de alegria, cheia do Espírito Santo de Deus, ela trouxe tanto aqui, ela veio visitar a Maria Helena já duas vezes, e eu tô muito feliz, e ela falou assim, ela foi lá no salto com a gente, e ela olhou bem pra você e falou, eu vou visitar de novo, se você me der mais sua monha, a monha tá esquentando, olha lá os milhos lá, eu acho que dá pra fazer os milhos, Ela fez muita pamonha É, minha filha, se você recebe o profeta com o homem, você tem que ganhar bem no céu Amém O homem da santura está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem da santura está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Eu não sei a maravilha Faz o milhão de aparecer Caminhou por outras águas Porque ele tem que correr Eu abri o mar de meio E o povo da fortaleza O homem da santura É Jesus de Nazaré O homem da santura está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí O homem da santura está passando por aqui Sinta ele aí 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 O homem da nossa cura Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí A mãe estava morrendo Já fazia quatro dias Também já tinha morrido A mãe era a mãe de Maria De repente chega o homem Que disse com mais amor Lá lá vem para fora De um povo no Egito Aleluia O homem da nossa cura Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí O homem da nossa cura Está passando por aqui Sinta ele aí 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 O homem da nossa cura Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Só que alguém que se inventa Ele vai fazer sorrir Ele opera coração Ele precisa de desculpa Ele está de mal Cego E refusa Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Aleluia O homem da nossa cura Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Glória a Deus Aleluia Felicidade, gente Tendo que a imagem hoje está escura Por causa que está muito nublado, né? Aleluia Agora eu vou passar para a mãe E ver se ela canta mais Um corinho, tá? Glória a Deus Glória a Deus Sinta ele aí Vai lá Canta mais um corinho Para a gente finalizar esse vídeo E eu acredito que vai ser Benção na vida Muita gente, né? Aleluia Amém Vai ser Aleluia, Jesus Glória ao Pai Ao Filho Enquanto a irmã Acho o louvor aqui Deixa eu falar com vocês Através desse vídeo É que outras mulheres Deus é tão bom na minha vida É... Que veio Primeiramente Veio a irmã Daniela E a mamira De São Paulo Rio Claro Vinha e ficar comigo Parece que Não sei se foi quatro dias Ou cinco Uma coisa assim Eu acho que foi De cinco dias Acho que foi uns quatro Não me lembro bem Mas está tudo registrado Aí no canal Gente, foi benção É tudo mulher assim De situação Mulher de oração Mulher que canta Que louva assim Foi uma benção Essa irmã Daniela Vê esse vídeo Ela sabe do que eu estou falando E a irmã Milha também De Rio Claro São Paulo Depois, de repente Chega no aeroporto Uma Terezinha Trum de Almeida E uma Nina E duas mulheres também E foi muita benção Que mulher abençoada E elas estão vendo os vídeos Lá vendo os acontecimentos Aleluia Aí uma Terezinha Diz que vão vir Ao lado do céu Lá que vai fazer isso aqui Glória a Deus Aleluia Um abraço Para uma Terezinha De um de Almeida E uma Nina E de Caxias Então isso é benção E agora veio ela E a nossa amada irmã Conceição Olha que maravilha Gente, que mulher E fogo Então eu não podia deixar De deixar registrado Tá bom? Então a mãe ainda vai cantar Mais um louvor Glória a Deus Aleluia Ela é uma Conceição também Ela compõe Gente, as músicas dela Que graça Ela vai cantar também Vamos lá Sempre ser fiel ao Senhor Nós estamos aqui Eu quero ser fiel ao Senhor Eu quero ser fiel ao Senhor Eu quero ser fiel ao Senhor E a nossa amada irmã Conceição E a nossa amada irmã Conceição Eu quero ser fiel ao Senhor E a nossa amada irmã Conceição Serei fiel a Ti Aleluia, aleluia Fiel no meu adi Fiel no meu adi Fiel no meu adi Fiel no meu olhar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, fiel no meu andar, Senhor. Fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu quiser, serei fiel a Ti, serei fiel a Ti, serei fiel a Ti. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Amém. Glória a Deus. 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 Sua voz me falando Filho, eu cuido de ti Filho, eu cuido de ti Filho, eu cuido de ti Mesmo que ninguém te veja Eu cuido de ti Aleluia No silêncio da noite Ninguém pode te ouvir Mas existe alguém Que cuida de ti Quando estiver chorando Se deixavas ouvir Aleluia Sua voz te falando Filho, eu cuido de ti Ele cuida de ti Ele cuida Ele cuida Deus cuida de ti Mesmo que ninguém te veja Deus cuida de ti Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém